Com obra, é melhor não brincar com a sorte, porque quem escolhe produtos de má qualidade acaba sempre ganhando. Ganhando um montão de problemas. Por isso, não se arrisque e escolha a linha Acessórios Krona, a marca que mais investe em qualidade, tecnologia e inovação. São diversas opções de produtos para aplicação em diferentes ambientes, tornando o espaço funcional e seguro, com a qualidade e garantia Krona. Tem assentos sanitários em quatro cores para banheiros e lavabos, torneiras para jardim, tanque e pia que agregam beleza e funcionalidade. E também válvulas para pia, lavatório e tanque, em opções com e sem ladrão e unho, além de muitos outros produtos. E nosso portfólio cresce constantemente para entregar ao mercado as melhores soluções e acessórios. A Krona é show!